Boa tarde, Fiel. Vamos lá falar rápido de Corinthians. Estou mais de uma hora e meia tentando gravar um vídeo, barulheira lá fora, o som. Mas isso está acabando essa semana. Gente, é o seguinte, dois nomes e um para uma camisa. Uma camisa nova para dois atacantes. Especula-se no Corinthians. Nesse momento, Erickson e Diego Costa. Diego Costa, essa semana passada, não tinha negociação com o Corinthians. A diretoria me afirmou isso. Essa semana retomou os negócios. E nós vamos tentar tirar informações. Erickson está sendo estudado, expliculado. A direção técnica está analisando. Quando eu falo de direção técnica, é o Vitor Pereira. Ainda não deu um posicionamento sobre o jogador ex-Motafogo. Ex-meia atacante, agora centroavante, com muitos anos na China. O Diego Costa foi aprovado pelo Vitor Pereira. Ponto. Porém. 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 Vou falar mais uma vez. Porém. Existe a questão do comportamento, do comprometimento. A fase que o jogador vive vivendo. Não marcou tantos gols. O Atlético não deixou saudade do Atlético Mineiro. A torcida não ficou triste com a sua saída. Ele não conseguiu nada lá fora. E no primeiro instante que o Corinthians negociou com o Diego Costa, ele pediu quase 2 milhões de reais para o Corinthians. Hoje os números são outros. A proposta corintiana é infinitamente menor do que o Diego pode imaginar receber. O Corinthians assinaliza o Diego Costa e fala, Diego, está aqui a proposta. 1 milhão e 200 mil euros por ano. 1 milhão e 200 mil euros por ano. Mais ou menos 2 milhões de reais. Ok? Para o futebol, internacional é baixo. Os caras estão acostumados a receber isso. Mas vale a pena falar isso para o Diego Costa? Aquele vídeo que ele está assim. Os caras tomaram a consagração, ele tirou o sarro. Foi emblemático. Pelo lado negativo. Cadê o respeito para com os companheiros? Respeito para com a comissão técnica? Respeito para com a torcida? Não teve. E outro. Ele marcou tão poucos gols quanto o Jô. Quem vai ser contestado? O verdadeiro Diego Costa? Ou aquele João Atlético Mineiro? Desculpa, o João Clopinho. O Grêmio que se machucou, que era o Douglas Costa. Que também não produziu nada. Mas o Diego Costa, ele pode chegar aqui e resolver? Não sei. Pode. Pode. Será que ele acordou para a vida? Tomara. Aí eles estão pensando. Porque um, 650 mil por mês, ele vai custar 1 milhão e 200 mil euros por ano. O outro ainda não tem proposta. Um teve uma fase sensacional na Europa. O outro foi crack na China. Então o crédito cinto não vai passar. E aí eu pergunto para você. Qual deles você acha que merece estar com a nossa nove? Com o nosso mando sagrado? E aí? Diego Costa? Ninguém sinaliza. Já sei. Erikson. Tá bem, João? Mas são dois nomes. Em quem você apostaria? Erikson ou Diego Costa? Diego Costa, o seu staff já deixou claro que não aceita menos que 1 milhão de reais por mês. Então a negociação acabou, Marcos. Por isso que vai dar 650? Não. Está previsto uma nova rodada de conversações para quem sabe se aproximar dos valores e levar Diego Costa para o último mão. Legal? Diego Costa, 650 mil? Eu acho que é uma boa proposta. Por quê? Pela baixa que ele tem. Se ele provar que está jogando bola, eu sei lá, aumento do salário dele. Ou faz uma proposta do seguinte contexto, sem ser espetavista e o restante em produtividade. Produziu, você ganha. É isso. Sobre o Ricardo Diego Costa para a gente, muito obrigado aí, né? Mas é que é a nossa forma de ser, de viver o Corinthians aqui na época. Está certo? Essa é a questão. Pisei aqui no negócio. Na minha opinião, é uma aposta muito cara. Mas o Corinthians precisa de um nove. Se o Diego Costa chegar, gente, e vier... Gente, eu passei... Eu tenho que pôr no dia a fala que vocês sabem disso mesmo. Tive um mal-estar aqui na minha montanha, mas já passou. Vier para jogar bola, legal. Vier com vontade? Opa! Quer seiscentos e cinquenta mil, mais a produtividade? Legal, já que ele quer um milhão. Beleza. O Corinthians não terá apoio da Tauza para pagar os salários do Diego Costa. Tá? O Corinthians fez uma proposta para o Diego Costa. Ele não teve as propostas só de pequeno. Mas, se achar que vale a pena, né? O bolso dá, presidente? Que você não terá o respaldo da Tauza nessa contratação. O bolso alcança, presidente? O que acontece? Se o bolso der... Entendeu? É simples assim, gente. Tem caixa? Tem. Então não tem. Esquece. Simples assim. Não é? Essa é a parte legal que eu queria dizer para vocês. A parte chata, a parte triste é a seguinte. Eu não vou falar... Mandaram para mim, mandaram para o meu capitão. Não precisa ter um canal aí. Não, eu nunca tive problema com essa pessoa. O babado dos jogadores já está calmo? Está nervoso ainda? Difícil, né? Mas, aquele que me chamou de babado de jogador, vou dar uma coisa para você. Eu não sou babado de jogador. Eu estou fiscalizando. Coisa que você também deveria fazer. Se você acha correto o jogador ficar amalado e depois ir para o treino e não render em campo... Você não entende nada de futebol. E você não respeita o Corinthians. Para de falar do Corinthians, então. Se você acha que tudo é certinho, na modinha está tudo certo para você, irmão... Você nasceu em 2012, eu não posso fazer nada. Então você tem que aprender o que é Corinthians. Primeiro, aprenda o que é Corinthians. Não é só camisas, não, tá? Aprenda o que é Corinthians. Depois você vem falar isso para mim. Mas o babado de jogador aqui, meu caro, está sempre falando com a diretoria, sempre falando com conselheiros, buscando informações, cobrando, denunciando coisas erradas. Ela está errada. E você? Você faz isso? Ou fica somente um bom jogador na sua capinha para chamar atenção? Mas eu vou te mostrar uma coisa. O babado de jogador obteve uma resposta de um conselheiro do Corinthians, uma pessoa muito conceituada, pessoa séria, que nos respondeu a nossa publicação. Você já obteve respostas assim? Ou você vive do conteúdo que te passa? Você não tem peito para buscar informação. Mas está aqui a informação, ó, a resposta do conselheiro do Corinthians, quando questionado sobre Luan e Gil na balada. Bom dia, meu amigo, tudo bom? É, aqui, Lucas. Na verdade, o que a gente está fazendo agora? Vai ter um código de conduta, né, que ele serve desde o presidente, passando por todos os funcionários, quando eu falo funcionários, atletas, né? Vai passar pelo conselho deliberativo, vai passar pelos associados, né? E todo mundo vai ter que seguir esse código de conduta. E ali, com certeza, tem a previsão para atitudes profissionais, né? Sob pena de tomar multa e até rescisão do contrato, dependendo do grau da insensatez que os caras praticam. Quero agradecer. Ele estava numa folga, tá? Ele me respondeu, tá? Então, meu caro, o babado jogador não é que o babado está nervoso. Não aceita o cara ganhar 800 pau do Corinthians e não correr em campo. Se vocês aceitam esses que ficaram dando risada da postagem da pessoa, parabéns, irmão. Faz o seu que eu faço o meu, entendeu? Até porque, na boa, cara, eu não acompanho seu conteúdo há muito tempo. Não tem interesse algum de saber seu conteúdo. Então, deixe o meu em paz. Se você acha que está errado, guarda para você. Falou? É mais fácil assim. Seja mais profissional. Aprenda um pouco mais de Corinthians. Se você quiser um pouco de instrução, humildemente eu posso te ajudar. Legal? Mas se você acha que está certo, parceiro, é a sua cara. Então, são esses modinhos, essas pessoas que falam besteiras nos outros canais, que fazem com que os jogadores preguiçosos, presunçosos, como este, fiquem tendo trela ainda nas redes sociais. Tá certo? Então, está aí. O conselheiro respondeu. Corinthians está preparando algumas normas. E os jogadores serão enquadrados, sim. Tá certo? Então, esse é só o recado que eu queria dar. Não vou citar nomes, vou perder meu tempo, não vou discutir. Até porque, meu, quem mexe com criança acorda mijado. Fiel, se inscreva no canal, deixe seu comentário. A noite tem live. Vamos voltar a falar de Corinthians, beleza? Semana que vem. Estrutura nova, tudo novo. Lembrando, final de semana, jogo contra as tricas, transmissão ao vivo. E qualquer novidade aí de contratação, ou até mesmo, né? Questões como estas, nós voltamos aqui correndo e trazemos para vocês. Falou? Forte abraço, estamos juntos e vai Corinthians. E aí Obrigado.